Bom dia, eu sou Alberto Ercílio Broc, sou presidente da CONTAG, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Nós representamos milhões de agricultores familiares, de assalariados rurais, de trabalhadores rurais, que fazem a agricultura familiar brasileira. Nós os representamos através dos sindicatos de trabalhadores rurais, das federações e da confederação. E hoje é um dia de muita expectativa, porque a presidenta Dilma, junto com os ministros, lançarão daqui a pouco o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. E é um momento muito forte para nós, agricultores, porque dentro deste anúncio está embutido todos os elementos da política agrícola, como o volume de recursos para o financiamento, para o custeio, assistência técnica, a questão da agroindustrialização, das taxas de juros. E nós que negociamos esse Plano Safra duramente no grito da Terra Brasília, estamos ansiosos agora para ouvir este anúncio. Estamos com uma expectativa boa, portanto, estamos aguardando para que possamos sair daqui dispostos a continuar a produzir alimentos no Brasil. para que possamos sair daqui dispostos a continuar a produzir alimentos no Brasil. E aí